Sexta-feira forte da potência de Deus na fé de Jeová Jiré 2013 o ano das maravilhas de Deus o ano de porção dobrada em 2013 os melhores em todas as áreas da vida serão levantados por Deus e você será um deles sexta-feira um trabalho inédito que vai apalar com o inferno a grande troca das chaves existem demônios que trancam e amarram a vida das pessoas levando até mesmo ao suicídio e à morte nós vamos fazer a grande troca das chaves você vai trazer todas as chaves velhas que você tem e nós vamos te dar a chave de Davi que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre eis que tem o posto diante de ti uma grande porta aberta a qual ninguém pode fechar eis que tem o posto diante de Ti uma grande porta aposta a manjar e até mesmo a terra de Deus Essa é a porta dos muros de Jerusalém. Essas portas estão fechadas mais em breve e o Senhor Jesus passará por elas. E nós estamos aqui neste momento com a chave de Davi nas mãos. Que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E é neste lugar que nós estamos consagrando a chave, chave da casa, do carro, da empresa, dos grandes negócios. Toda a porta que o diabo fechou, Deus vai abrir. Toda a porta que o diabo abriu, Deus vai fechar no poder do nome de Jesus. E nós estamos diante desta grande porta, porque a porta vai estar aberta para você. Nós estamos aqui em Jerusalém, nas portas, para que esta porta seja aberta na sua vida, no poder do nome de Jesus. E eu vou derramar agora o óleo sagrado, o óleo de Israel, sobre essas milhares de chaves aqui. E uma delas vai abrir a porta que você precisa, no poder do nome do Senhor Jesus. Pai, nós consagramos aqui, ó Deus, essas chaves, meu Pai, porque essas chaves vão abrir a porta que o diabo fechou. E vai fechar as portas que o diabo abriu, no poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui para que se cumpra na sua vida esta promessa. Nenhuma porta ficará fechada na sua vida. Está escrito na palavra de Deus, as portas do inferno se levantarão contra a sua vida, mas não prevalecerão. E quantas são as pessoas que neste momento estão com as portas fechadas? Quais são as portas que estão fechadas na sua vida? E daqui nós vamos determinar que estas portas sejam abertas. É verdade, pastor Ricardo. E tem um detalhe, a porta que Deus abre, pastor Ricardo, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Todas as portas, pastor Ricardo, vão ser abertas pelo poder de Deus. Que Deus abençoe, um forte abraço e até lá. Sexta-feira forte, da potência de Deus, na fé de Jeová. Sexta-feira forte, da potência de Deus, na fé de Jeová.